Sonhos que se foram com o tempo Promessas que parecem tão distantes Olho pra mim mesmo e não vejo Fé suficiente para crer Deus, tudo o que eu quero é me esconder Parece ser mais fácil eu retroceder Tua voz me diz, viva o chamado Circunstâncias dizem pra eu parar O inimigo quer tirar o céu de mim Dizendo que não vale a pena eu sofrer aqui O inimigo quer me fazer desistir Mas eu preciso crer que cuidarás de mim Me ensine a sonhar de novo Preciso acreditar de novo E faz arder em mim o fogo Me faz sentir o céu de novo Eu quero me entregar de novo Eu quero crer que algo novo Já está vindo ao meu encontro Eu vou me levantar de novo Deus, tudo o que eu quero é me esconder Parece ser mais fácil eu retroceder Tua voz me diz, viva o chamado Circunstâncias gritam pra eu parar O inimigo quer tirar o céu de mim Dizendo que não vale a pena eu sofrer aqui O inimigo quer me fazer desistir Mas eu escolho crer que cuidarás de mim Me ensine a sonhar de novo Preciso acreditar de novo E faz arder em mim o fogo Me faz sentir o céu de novo Eu quero me entregar de novo Eu quero crer que algo novo Já está vindo ao meu encontro Eu vou me levantar de novo Eu vou me levantar de novo Ensine a sonhar Eu quero me entregar E faz arder em mim o fogo Me faz arder em mim o fogo Me faz sentir o céu de novo Me faz sentir o céu de novo Eu quero me entregar de novo Eu posso acreditar de novo Eu posso acreditar de novo Já está vindo ao meu encontro Eu vou me levantar de novo Eu posso acreditar 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 de novo